O jogo é muito mais que um jogo. A rodada do campeonato para a torcida do São Paulo tem ação e reação. 1 a 0 para o São Caetano, caralho. Tem os que estão rolando e tem o do Cruzeiro amanhã, né? Amanhã? Amanhã é hoje? Você está ouvindo, é músico ou é jogo? É jogo. Mas como é que o jogo é amanhã ou você está ouvindo hoje? Do Cruzeiro. Está ouvindo o jogo que é amanhã? Não, estou ouvindo o jogo que é hoje. Ah, bom. E quanto é que está? 2 a 1 para o Santos, infelizmente. 2 a 1 para o Santos? Mas o jogo é do Cruzeiro? Não, esse aqui é o do Palmeiras e Português. Esse aqui a gente nem conta porque é outra divisão, é outra coisa. O melhor resultado acaba sendo a derrota do Cruzeiro para o São Caetano. Excelente para o São Paulo. Agora só falta avisar para os adversários. É o Juventude de Caxias do Sul. Você acha que vai dar tudo certinho para o time do São Paulo hoje? Espero que não. Espero que dê tudo certo para o Juventude e que a gente saia com um bom resultado. São muitos os desafios do São Paulo. O time precisa de um ataque quente, forte, mas numa noite de chuva e frio. E também em uma partida com características defensivas, principalmente fora de campo. Os dois treinadores são ex-goleiros, Rojas no São Paulo e Raul no Juventude. A gente tem uma visão muito especial do que é o jogo de futebol, porque da onde a gente vê o jogo, pelo menos da onde eu vi o jogo, é o lugar onde você vê o jogo por completo. Para quebrar o gelo e a retranca gaúcha, o São Paulo gasta quase todo o primeiro tempo. Demora, demora, mas o jogo esquenta. Carlos Alberto acerta o ângulo e faz um golaço. O seu primeiro no campeonato brasileiro. 1 a 0 São Paulo. Mais tranquilo e mais confiante, Diego Tardelli, com estilo, aumenta para o São Paulo. 2 a 0. O segundo tempo confirma o bom momento. Cacá, de bem com a torcida, quando é substituído e aplaudido, ele é habilidoso até mesmo para responder se está ou não indo embora para o Milan. Olha, isso aí eu não posso, como eu falei, eu não posso decidir, não posso te falar. Eu sou jogador de São Paulo por enquanto. Isso aí quem vai decidir é a diretoria que está em negociação. Sua vontade. Olha, eu amo o São Paulo, são 13 anos de clube, então tenho um prazer de jogar pelo São Paulo. Mas o jogo também teve outro nome e sobrenome, Diego Tardelli. Foi dele também o terceiro gol do São Paulo. E nem mesmo a tímida reação do time do Juventude, com essa boa jogada e um belo gol de Geufer, atrapalhou a festa. 3 a 1 São Paulo. 3 a 1 São Paulo.